Se você gosta de botar a mão na massa e fazer coisas incríveis, este programa é pra você. Quem estiver vendo pelo streaming, depois me cobra, me procura no Twitter, a gente dá um jeito de chegar um adesivo aí pra vocês. Vou entregar aqui pra minha equipe de som, de vídeo, e aí a gente começa, vai dar 10 horas agora. Opa! A revolução vai começar. Aqui pros meus amigos. Pra quem que eu não dei? Te dei? Vamos ver esse vídeo. Opa, bota lá. Ganhou? Ah, tamo tendo interferência mesmo, viu? É, 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 o Everton. Eu não toquei, juro. Toquei sem, ele não tava nem na minha mão. E ele pulou vários slides. Então vou fazer o seguinte, eu vou, vou pilotar ele por aqui mesmo, tá? Pelo notebook. Porque se não, alguém passou um slide lá longe e tá passando meus slides aqui, tá ficando meio esquisito. Galera, eu vou falar de hackerspace, hackerspace é uma coisa que envolve muito trabalho voluntário e autogestão. Então vou ver se temos algum voluntário aqui pra ficar distribuindo esses stickers pra mim. Não vale me dar o golpe e depois levar tudo, hein? Temos um voluntário? A mão? Ah, muito obrigado. Ó, quem chegar você pode dar, eu vou apontar você. Como é que você chama? Anderson. Anderson. Então o Anderson é meu distribuidor de stickers. Um cara hacker. Olha, chegou um monte de brinde, olha que saco cheio. Depois vocês procurem aí o Jake. Vamos começar então? Já? Beleza. Então gente, eu sou o Otávio e a gente vai falar hoje o que é que o hackerspace tem. Eu com certeza tenho algum problema de geração aqui. Acho que boa parte de vocês não vai saber quem é essa moça. Tem uns amigos aqui que acho que já tem mais idade aqui, talvez vão saber. Depois vocês procurem aí na internet quem é a Carmen Miranda. Ela, na verdade, era uma portuguesa que tinha muito da identidade do Brasil. Ou seja, a gente fala de cultura, a gente lembra dela. E aí eu lembrei muito disso. E essa impressora aí, vocês sabem o que que é, não? Vocês já viram uma dessas? Essa é a Luzbot. É uma impressora 3D que foi a primeira certificada como um open source hardware. E essas coisas do open source pra gente é muito importante, né? O cara falou ontem de dados abertos e de software aberto, software livre. E a gente ter hardware também certificado como open source é uma coisa que motiva o crescimento, a inovação. E a gente vai falar um pouco disso aqui. Então vamos lá. Alguém aqui já sabe o que é um hackerspace? Já frequentou algum hackerspace? Ó, legal. A galera até conhece. Para os outros todos, talvez hackerspace seja uma coisa parecida com isso aqui. O pessoal pode pensar, hackerspace então é o lugar do hacker? Meio que é. Mas talvez não esse tipo de hacker, tá? Esse tipo de hacker aí, que invade Facebook e tudo mais. E vocês podem estar rindo, mas o tanto de e-mail que a gente recebe lá no contato arroba calango.clube. Olha, eu tenho um Facebook aqui, vocês não querem invadir pra mim? É uma coisa absurda, assim. Vocês procurarem na internet o hackerspace, vocês podem ter certeza que aqueles e-mails todos ali têm recebido umas coisas assim. Estão precisando hackear uma conta, vocês fazem? Quanto custa? Mas não, não é isso que a gente vai fazer aqui. Então, o que é um hacker? Outro dia apareceu na TV, na cobertura da Campus Party Brasília, essa imagem assim. Otávio Carneiro, hacker. Vocês não sabem o tanto que minha mãe chorou. Ela me ligou preocupada. Pô, filho, o que é isso? No trabalho, me ligaram. Meu chefe foi me dedurar pra segurança da informação. Pô, você viu o Otávio na televisão? Porra, hacker. Deu um certo trabalho, mas eu acho que a gente se apresentar como hackerspace, a gente se posicionar como hacker, é uma das intenções da gente usar o termo hackerspace e não algum outro do que a gente vai mostrar aqui. Então tá bom, vamos lá. O hacker, então, que talvez alguns de vocês já tenham visto na televisão, talvez seja esse cara aí, né? O Rami Malek, o Mr. Robot, né? O Elliot, sei lá. Gosto muito, acho legal a série, sou fã do Rami Malek, mas eu acho que o tipo de hacker que a gente representa é mais assim, ó. É o Rami Malek também, mas ele é como o Fred Mercury. Eu acho que assim, ó, a coisa do hacker, o espírito hacker, a ética hacker, o que a gente se vê como hacker não é aquele carinha de capuz invadindo o site dos outros e fazendo defacement, não. A gente imagina uma coisa que tem a ver com criatividade, uma coisa de você não se sentir exatamente igual a todos os outros, não querer fazer tudo igual a todos os outros, né? E isso é uma atitude que eu acho que o Fred Mercury tinha muito, assim, né? E a gente gosta desse aspecto da cultura hacker, né? A gente vai falar aqui muito de cultura hacker, de ética hacker e não de atividadezinha hacker, cracker e outras coisas que a Ká mostrou pra gente ontem. Então, eu fui dar uma pesquisada na internet, assim, né? Só pra trazer uma definição mais fácil de digerir do que é hacker. E aí a galera da Canaltech, eles até estão com uma mesa ali na frente, né? Não sei se tem alguém aqui, né? Na definição do site deles, a definição ficou bem legal, assim, que é bem isso que a gente tá falando aqui. Que é um cara que tem um conhecimento avançado em áreas até fora da informática. E aí, assim, um engenheiro pode ser hacker, um marceneiro pode ser hacker, um mecânico pode ser hacker, até cozinheiro pode ser hacker. Por quê? Porque o hacker tem mais a ver com a criatividade do fazer uma coisa que ninguém imaginava, né? Você pegar uma ferramenta que é feita pra uma coisa e usar pra uma outra coisa. É desse tipo de hacker que a gente vai falar. E pra conhecer melhor esse tipo de hacker, olha aqui, ó. Ao vivo! Camenezes. Tava ali essa foto ali do palco da frente ali, o palco Steam. Se vocês não viu, se você perdeu aí ontem, vá procurar no YouTube. Camenezes no palco Steam. Falando, liberte o hacker que existe em você. Porque a ideia aqui é a seguinte, todo mundo pode ser hacker, né? E não precisa ter medo da polícia. Nosso amigo, meu filho, tava falando assim, cara, tava estudando pra ser hacker. Aí, de duas uma, ou ia ficar rico ou ia ser preso. Eu não quero ninguém preso, né? Mas não sei se a gente vai ficar rico fazendo isso aqui, não. Então, fica a dica aí, pra vocês procurarem a palestra da Cade ontem, pra saber mais sobre o que é o hacker. O que eu quero falar hoje, não é muito o que eles fazem, mas onde eles habitam, né? Mas, pra chegar lá, só pra explorar um pouquinho mais esse conceito. Eu acho muito ruim quando a gente vai em palestra de tecnologia. A gente tá aqui no Brasil, e aí o pessoal fica trazendo slide em inglês. Mas, nesse caso, eu achei pertinente. Essa definição de gambiarra, eu achei na internet. E aí, assim, acho que se eu fosse explicar pra um gringo, assim, né? O que que é gambiarra? Acho que mais fácil é falar um hack, né? Em inglês, a palavra hack tá muito ligada a isso, assim, ao meio criativo de resolver um problema, né? Mas, em português, a gente usa gambiarra mesmo. E essa gambiarra linda aqui, essa havaiana servindo de suporte pra celular, é arte de um hacker que frequenta lá o Calango, lá em Brasília, que é o Coutinho. Esse aqui é o Coutinho. Ele é um cara, assim, maker de tudo, assim. Ele, se você perguntar de impressora 3D, ele sabe fazer, montar drone, ele sabe fazer. E, nesse dia aí, ele tava tentando montar comigo uma coisa que voa. Algo parecido com balão, mas não necessariamente legal. Então, a gente tava tentando bolar alguma coisa que voasse, talvez usando equipamento de drone e tal. Por quê? Porque o Hackerspace a gente enxerga também como um lugar em que se faz arte, né? A K falou ontem, né? Uma coisa, uma frase bonita, assim, computadores também podem fazer arte, né? A gente pensando as possibilidades que a gente pode ter com essa tecnologia, a gente não precisa ficar preso só dentro da tela, né? A gente pode trazer isso pro mundo exterior. E aí, trazer coisas do mundo virtual pro mundo físico, o pessoal sempre lembra de impressora 3D. E olha que bonito, olha que beleza isso aqui. Não é feita com havaiana, mas olha só o que que é. É uma impressora 3D, feita com drive de CD, palito de churrasco, fita crepe pra todo lado. E, se vocês repararem bem, até o suporte do carreté é feito de Lego. Então, essa arte aí, impressionante aí, é obra do Gil, frequentador do Calango também. Ele tá lá em Brasília com a gente. Esse dia foi um encontro de impressoras 3D que a gente fez por lá. E aí, assim, interessante falar que esse aspecto aí dos hackerspaces é o que leva muita gente a fugir daquele denominação de hacker, né? Assim, fugir um pouco dessa coisa de se associar a crimes digitais e chamar ao invés de hackerspace, makerspace. Mas podem ficar tranquilos assim. Se for falar em makerspace, você fala assim, não, já ouvi falar. É a mesma coisa que hackerspace? Tem gente que vai falar que não é a mesma coisa, tem gente que vai fugir das definições. Mas você pode pensar que em muitos aspectos é a mesma coisa, sim. A Ká falou ontem que os hackers, a gente já tá aí na quinta ou sexta geração dos hackers. Se a gente pensar na história dos hackerspaces, a gente pode pensar que a gente tá também na, sei lá, terceira ou quarta geração, porque a gente teve uma primeira de inclusão digital, uma segunda de uma manifestação política, uma terceira dos hackerspaces mais globalizados, e a gente agora estaria nessa quarta, em que o pessoal tá se associando mais à cultura maker e deixando de lado a história do hacker pra evitar confusões. Então, num espaço maker, num espaço hacker, né? E aí, da minha palestra, o que é que o hackerspace tem? Acho que todo mundo aqui já viu impressora 3D, né? Pelo menos aqui dentro, já viram? Todo mundo viu, né? Vocês sabem como é que funciona, né? Tem um arquivo em 3D no computador, e uma máquina vai adicionando material, e ele vai aparecendo um objeto. Vocês sabem qual que é o inverso da impressora 3D? Acho que alguém falou aqui, ó, CNC. Exatamente. O que é o inverso da impressora 3D? Você bota o projeto em 3D lá e ela sai cortando o material, e o negativo do seu projeto, do seu material, são as peças que você quer desenhar, são as peças que estão lá no seu computador. Por que que isso é relevante? Uma grande motivação aí pra pessoal querer ter um hackerspace, querer frequentar um hackerspace, criar um hackerspace, é que isso aqui você nunca vai ter em casa. Uma impressora 3D dá pra você ter em casa. Agora isso aqui, imagina o tanto de serragem que saiu desses veios aqui que o pessoal cortou. Não tá mostrando aqui porque o cara já passou um aspirador antes de tirar foto, né? Mas com certeza isso aqui gera um barulho danado e gera um monte de serragem, um monte de sujeira. Se você mora num apartamento, você vai ter problema com síndico. Então tem uma motivação grande aí pro pessoal ter um espaço pra se reunir, pra falar de cultura maker, que é ter um espaço com as ferramentas e as máquinas e a possibilidade de fazer barulho e sujeira. Mas será que é só isso? Teve uma pesquisa em 2015 que entrevistaram vários frequentadores de hackerspace pra perguntar o que é que você vai fazer no hackerspace? Então assim, o que o pessoal respondeu? Algumas pessoas responderam que estavam atrás de conhecimento. Queriam ser intelectualmente estimulados, ou aprender novas habilidades, ou compartilhar conhecimentos e habilidades. Então tá, legal. Outras pessoas falaram que eram aspectos sociais aí. Ah, eu queria encontrar pessoas com interesses parecidos com os meus. Ou encontrar pessoas da comunidade local. Ou então fazer parte de um movimento que desafia normas da sociedade. Aí entra aquele outro tipo de hacker aí e tal, mas legal. Tudo tá valendo pra gente reunir. E aí, só a partir aí do quinto mais votado, é que aparece essa coisa, pra ter acesso a ferramentas específicas. Ou pra fazer coisas que atendem a necessidades específicas. O fazer e a ferramenta não parece ser o primordial no hackerspace. Né? Então essa que foi a discussão que eu trouxe, é a provocação que a gente tá fazendo. Então assim, pra que que serve o hackerspace, então? Talvez seja uma coisa mais de conhecimento, mais de socialização, do que uma coisa de ferramentas. Né? E como é que a gente gosta de socializar? Olha ele de novo. Música. Música é um bom jeito. O nosso hacker aí, favorito. Isso aqui, o que que é? Esse cara aqui é o Leo Pimentel. Ele tem uma banda de punk. Ele tem uma definição específica aí, uma categoria de punk que eu já não lembro mais. Pra mim era um metal. E saberia explicar melhor que eu. Mas ele tá tocando um berimbau. E não é um berimbau qualquer. Esse berimbau dele, ele adaptou, ele botou um piezo. E aí ele tá ligando em pedaleiras de guitarra. Então aqui, sai um som de metal sinistro do berimbau dele. Então, esse é o tipo de coisa que a galera gosta de construir, gosta de explorar e gosta de fazer no hackerspace. Nessas sessões, e é isso aqui, vocês podem procurar no YouTube também, no canal do Calango. Você procura o Music Hacking. Vocês vão achar um monte de sessões assim. E aí, nosso amigo aqui, magrelinho aí, tá tocando o quê? É um balde. Não é nenhum instrumento de grandes coisas, não. Nesse dia, é um outro tipo de Music Hacking, né? Essa coisa dos computadores também podem fazer arte. A eletrônica também pode ser uma coisa voltada para a arte, pra música, pra criatividade. Nesse dia, o que a gente tava fazendo? Esse cara aqui é o Alexandre Rangel, VJ Chorume. Ele tem toda uma parafernália aí, pra fazer as apresentações dele, de música eletrônica, de verdade. A gente chamou ele lá, e conectou todos os nossos circuitos, os arduínos ali, tem o Atari Punk, tem o Drawdio, né? Vocês já viram o Drawdio? O Drawdio é um lápis que você desenha com grafite, e aí com isso você monta um circuito, né? O grafite fica sendo parte do circuito, e você consegue fazer uma musiquinha com ele. Então, aqui, é um papel arriscado com grafite, que a gente faz os contatos, e aí, a partir disso aí, a gente fez uma música muito louca, usando a parafernália tradicional de música eletrônica, que o nosso amigo VJ trouxe, com a nossa eletrônica feita em casa, esculhambada, que a gente fez ali dentro do Calango Hacker Club. Então, as pessoas estão lá, estão socializando, estão se encontrando, estão fazendo coisas. O que mais dá pra fazer? Dá pra lutar pelos direitos, né? Lembra que um dos critérios que apareceu lá é assim, pra procurar uma causa comum e tal. Obrigado. Desafiar as normas da sociedade. E aí, a gente fala de hacktivismo. Hacktivismo é um termo recente, que reúne várias iniciativas, em que o pessoal usa as características dos hackers, a curiosidade, essa vontade de aprender mais, né? essa motivação aí, extrema, pra conseguir fazer algo diferente, pra tentar criar coisas boas. Aqui vocês viram, né? A gente teve vários hackathons, e aí tem um hackathon internacional, o Open Data Day, que é um evento mundial, e é um evento assim, bem solto assim. O pessoal fala assim, ó, o Open Data Day vai ser dia 15 de abril. e aí cada cidade no mundo propõe o que quiser, a forma como quiser fazer esse evento. Em Brasília, a gente tem feito, ele tem organizado, o Calango Hacker Club tem organizado, desde 2015, e nessa vez aí a gente fez, chamou a turma do Serenata de Amor. Vocês conhecem a Serenata de Amor? A Operação Serenata de Amor, é uma iniciativa que usa machine learning, pra procurar irregularidades no uso da cota parlamentar. Então eles pegam os dados abertos, então é uma iniciativa que depende muito de dados abertos, e aí eles colocam as máquinas pra aprender se aquele gasto é incomum. Por exemplo, se o cara gastou 50 reais aqui, e no mesmo dia ele gastou 50 reais em Belém do Pará, já dá um alerta assim, opa, peraí, nessa distância não dava pra percorrer nesse tanto de tempo e tal. Então essa galera aí que explora os dados abertos e tal, se apoia muito na gente, a gente ajuda como a gente pode, sendo um espaço físico e um hub, pras pessoas chegarem e tocarem projetos cívicos. E além desse projeto cívico, a gente tem aí um outro projeto que a gente tocou, que a gente gostou bastante, que foi o Ada Lovelace Day. Alguém sabe quem é a Ada Lovelace? A primeira pessoa programadora, a primeira pessoa a desenvolver um software, foi uma mulher e ela... Só que de lá pra cá, a quantidade de mulheres na computação só foi diminuindo. Por que será? A gente tem várias teorias, eu ouvi aí o zoom zoom em vários lugares aqui, a gente teve esses papos aí de feminismo e tudo mais, e lá no Calango a gente colocou a galera pra discutir um pouco também. Que é porque é um papo assim, é importante, porque fala de diversidade, né? A gente quer criar espaços que são bons pra todo mundo, né? Não só pra um grupo muito restrito de pessoas. E aí a gente falando de diversidade, eu me lembro sempre da Naomi Cedar. A Naomi é uma mulher trans que esteve na Python Brasil 12, em 2016, em Florianópolis. E aí ela falando dessa coisa da diversidade, ela falou... As empresas falam muito, muito na modinha assim, né? Falam assim, ah, a gente valoriza a diversidade. Tá, mas o que você está fazendo pela inclusão? Então assim, não dá pra você falar em diversidade sem falar em inclusão, sem ter um esforço real e legítimo em você incluir pessoas. Incluir pessoas diferentes, né? Daí a diversidade. E aí a inclusão tem essa característica interessante assim, né? Se você tem um grupo, e aí existe essa tendência mesmo, né? Às vezes a gente cria um clube aí, um grupo, um hacker club, um hackerspace, em que a gente já tem todos os nossos amigos lá, eles estão todo mundo lá, e sempre tem uma galerinha de fora que reclama assim, pô, eu não consigo participar, como é que a gente faz? E muitas vezes a resposta é assim, ah, cara, a porta está aberta. É só ir lá. E a gente sabe que nem sempre é tão fácil assim, né? E por que que não é tão fácil assim? Pra gente entender qual que seria o esforço necessário pra fazer a inclusão, a gente tem que refletir um pouco sobre os nossos privilégios. Vocês já devem ter visto aí o bingo dos privilégios, né? Quem já viu? O bingo dos privilégios é assim. O pessoal divulga assim uma tabelinha parecida com essa, né? Essa aqui eu adaptei pra ter menos coisa pra caber no slide. Que assim, você tem um monte de características que facilitam a sua vida, principalmente no seu trabalho de TI e tal. Você tem um monte de barreiras que você nem enxerga quando você está dentro desse grupo, né? Então, pessoal, compartilha aí o bingo dos privilégios, mandando falar, ah, quantos pontos você fez? Ah, eu fiz 15, eu fiz 12 e tal. Esses aqui eu escolhi só os que eu pontuei, né? E aí é engraçado assim, não é uma coisa pra você ficar se sentindo mal, não, cara. É pra você refletir do seu lugar de fala, né? Assim, onde você está e como é que você consegue interagir com os outros. Então, eu sou branco, sou homem, meus pais estão casados até hoje. Estudei escola particular, sou hétero. Nasci homem, por enquanto ainda sou. Não tenho impedimentos de fala, não gaguejo. Moro no país que eu nasci e sou magro. E aí, se a gente pensar nesse tipo de privilégio, assim, dentro de um hackerspace, o que são os privilégios que eu tenho que facilitam eu ser um hacker melhor ou um melhor frequentador de hackerspace, uma pessoa com mais facilidade em tecnologia? Eu acho que eu tenho esses aqui, ó. Na minha cidade tem um hackerspace que eu posso frequentar e eu posso discutir coisas de tecnologia. Fiz um curso de inglês, tive um computador na infância, tenho um bando a larga em casa. Ó, campus party na minha cidade. Quem tem campus party na sua cidade? Aí, ó. Vamos chorar pra ter mais aí, gente. De onde vocês são? Bota ali, ó. Vamos pentelhar aí pra gente conseguir ter mais cidades aí com campus party. Então, eu tenho um celular com 4G, tenho acesso a impressora 3D, meu emprego é em TI. Então, se eu fico estudando coisa de TI lá, ninguém fica me enchendo o saco porque eu não tô lavando os pratos. Eu posso estudar tal coisa que não tem nada a ver, porque eu tô relacionado ao trabalho. E eu tenho acesso a bibliotecas digitais. Quem é da área de educação, né, o meio acadêmico aí, sabe que existem os paywalls aí, as barreiras assim, né? A gente tem... Às vezes a gente descobre um artigo que a gente queria ler, mas a gente não tem acesso, né? O pessoal acadêmico normalmente tem uma assinatura aí da própria universidade, da escola, que consegue usar. E hoje, isso virou um problema sério aí, né? Inclusive, essa onda toda de fake news, assim, né? Você recebe a manchetinha ali, você clica e fala assim, não, você leu todos os artigos desse mês, né? Isso aí é um problema sério. Que é uma coisa que eu tenho que estar atento. Por quê? Se chega um cara novo lá no meu Hackerspace. Ah, então chegou ali o Fábio. Chegou lá no meu Hackerspace, e aí eu vou conversar com ele, e eu fico achando que tem várias coisas que ele já devia saber. Pô, será que ele devia saber mesmo? Será que ele tem acesso a tudo isso aqui que eu tenho pra ter, assim, ter tido a vivência que levaria ele a conhecer isso aqui que eu tô falando? Talvez não, né? Então, é esse tipo de privilégio dos Hackersmakers que eu acho que a gente precisa refletir quando a gente pensa aqui em abrir um Hackerspace na nossa cidade, né? O pessoal tá pensando aqui, ou a gente... Como é que a gente tá mantendo o nosso Hackerspace? Será que a gente tá tentando trazer as pessoas pra todo mundo estar no mesmo grau de discussão? Ou a gente tá mantendo um clubinho aqui que todo mundo tem acesso a tudo, e aí a gente só discute o que todo mundo já sabe? Essa é a reflexão aí que eu queria trazer. Mas como é que a gente faz pra promover essa inclusão? Será que a gente é criando regra? Aí eu fui olhar as regras que existem nos Hackerspaces. Será que tem uma específica disso? Vamos ver. Normalmente é assim. O Hackerspace é igual o Brasil, cara. Não tem regra. Quais são as regras que normalmente aparecem aí quando a gente fala de Hackerspace? No Nice Bridge, em São Francisco, a única regra é essa aí. Sejam excelentes um ao outro, né? Isso aqui é legal. Ali é o Mitch Altman, né? É um cara top, assim. Tem vários textos bacanas dele sobre Hackerspace e tudo mais. Tem uma TED Talk dele em que ele faz isso aí. Na verdade, não dá pra ver direito, mas o que ele tá fazendo ali é... Ele levou pro evento uma sacolinha cheia de chave do Hackerspace. E falou, ó galera, quem quiser ir lá, a chave tá aqui. Então assim, negócio super livre, assim, né? A gente tem uns Hackerspaces em que, pra você ter direito à chave, você tem que ser associado, pagar uma taxa, tem um estatuto, tem uma regra, tem um diretor, não sei. Não, e aí a turma do Mitch Altman lá acha que não. Que o conhecimento deveria ser livre, como a Ká falou ontem, e que o acesso a tudo que pode melhorar a nossa vida deveria ser amplo e universal, né? Então, inclusive, o acesso ao Hackerspace. Então, a única regra lá no Noisebridge é essa. Sejam excelentes um ao outro. E aí cada um interpreta como quiser, né? Lá no Labitat, na Dinamarca... Eu não fazia ideia onde era Dinamarca, eu fui procurar no mapa, né? Então, pra vocês saberem... É lá no gelo ali, ó, depois da muralha, talvez. Como é que é a regra lá? Lá ele só tem essa regra aí, regra zero. Não se comporte de maneira que tenhamos que criar mais regras. O que isso quer dizer? Enquanto tá tudo bem, não sumiu o notebook de ninguém, né? Não sumiu o celular de ninguém, a ferramenta tá lá funcionando, né? Você usou a furadeira no dia, no outro dia ela continua funcionando e tal, tá tudo certo? Não precisa ter regra nenhuma, né? Não precisa ter uma regra assim, pô, quebrou com certo. Não, cara, né? Vamos nos comportar, tentar deixar o espaço melhor do que a gente achou, né? Que é a regrinha aí dos escoteiros. E no Calango a gente tem essa regra aí, né? Nossa única regra. Você vê que é um padrão, né? Todo hackerspace só tem uma regra. A nossa regra é essa aí, ó. Não arranjará as tretas para o próximo. Parece assim... Parece até mais simples do que é, né? Na verdade, a gente tem uma brincadeira aí, né? O pessoal dos hackerspaces até tem aproveitado bastante esse nosso framework de gerenciamento aí, de ferramentas e tudo mais. Que é o modelo das tretas. O que é o modelo das tretas? A gente, quando começou o espaço, não tinha nem uma mesa. Não tinha cadeira, não tinha nada assim. Alugamos o espaço falando, pronto, temos hackerspaces. Aí vem alguém assim, pô cara, não dava para ter uma mesa? Então, parabéns, a treta é sua. Pode ir atrás da mesa. Aí cada três meses aparecia na lista. Pô, o Calango podia ter uma camiseta, hein? Mano, você quer uma camiseta, velho? Toma aqui, ó. Vai lá, vai procurar. Me diz quanto custa, né? Assim, faz a vaquinha. Não precisa o cara ir lá e você ir grafar as camisetas, cara. Mas, é assim, você identificou uma necessidade. Você assuma a responsabilidade associada a essa necessidade, né? A ideia é essa. Esse é o modelo das tretas, tá? Então, quando a gente fala assim, não arranjará as tretas para o próximo, quer dizer o seguinte, pô cara, faz uma camiseta aí para a gente? Não, velho. Você quer, você vai atrás, entendeu? Não passa essa treta adiante, não. Então, essa é a nossa ideia. E aí, você vê aqui, não falamos nem uma vez aí de inclusão, nem nada disso, assim. Será que então, ao invés de fazer isso por regras, a gente poderia fazer estabelecendo cargos, né? Sei lá, um diretor de inclusão. Vamos ver como é que são os cargos nos hackerspaces. Só peguei três aqui, né? E, na verdade, um eu inventei agora, aqui cinco minutos antes para montar na palestra. No Garoa, o cargo que existe lá é o chanceler supremo. Ó, que massa, né? Importante, né? O que é isso? Na verdade, o Garoa é o único dos hackerspaces nossos aqui que tem um CNPJ. Para você ter um CNPJ, aí você tem aquele ciclo vicioso, mortal, que é assim. Você, para ter um CNPJ, você tem que ter um endereço. Para você ter um endereço, você precisa ter dinheiro. Para você ter dinheiro, você precisa ter uma conta em banco. Para você ter uma conta em banco, você precisa do quê? Ter um CNPJ. Então, você acaba morrendo nesse ciclo aí. E aí, de uma forma, assim, diferente dos demais de nós, o Garoa conseguiu quebrar esse ciclo aí. Acho que, no começo, eles conseguiram um espaço cedido pela prefeitura. Então, eles já tinham endereço e aí conseguiram quebrar esse ciclo mortal aí. Mas, nos outros espaços, a gente acabou se virando meio que na informalidade, né? Eu falo para todo mundo que o Calango é filho do Raul, porque a Ká, que estava aqui quando foi para Brasília uma vez, ela falou, pô, por que vocês não têm um espaço ainda? Aí, eu falei desse ciclo vicioso aqui. Ela falou, ué, a gente alugou um espaço lá, cara. Chegamos lá, alugamos. Aí, o Mano está ali no outro palco dando a palestra, Manoelito. Ele falou assim, galera, aluguei um espaço. Agora, vocês ponham dinheiro na minha conta, senão eu vou me lascar. E valeu, assim, né? Na verdade, chegou um monte de gente para socorrer o amigo, né? Então, assim, se valeu dessa necessidade para gerar a possibilidade aí de ter um espaço. Mesmo assim, lá no Raul, mesmo sem ter necessidade de um cargo, né? Eu comecei a falar e não terminei. No Raul, eles precisavam ter os cargos estabelecidos, porque para você ter um CNPJ, você tem que ter pelo menos dez pessoas associadas. Então, assim, tem que ter um cara que é o presidente, tem que ter um conselho fiscal, tem que ter um monte de coisa, né? O Brasil não é para amadores, né? Vocês sabem. Então, assim, eles, na hora de elaborar o estatuto, eles falaram, não, vamos chamar de outras coisas só para ficar divertido, né? Então, o presidente lá é o chanceler supremo. Na Bahia, a K era presidente até outro dia aí, e aí falaram assim, ah, não, ela falou, não quero mais ser presidente desse negócio, não. E é presidente, assim, informal, porque, na verdade, não existe esse papel, não precisa, formalmente, eles não têm um CNPJ. Não quero mais ser presidente, não. Posso ter um cargo, assim, que é só figurativo? Então, inventaram a princesa regente lá, e ela agora é a princesa regente do Calango. Ou do Raul, desculpa. No Calango, a gente não tem nada disso, assim, né? Normalmente, até, nos hackerspaces pelo mundo todo, e eu estudei um bocado isso aí, porque eu fiz um mestrado olhando para os hackerspaces, tipicamente, a única figura formal que existe no hackerspace é o tesoureiro. Porque, assim, precisa ter alguém para cuidar da grana, né? Ah, e, olha, o Raul não tem. O Raul realmente é uma coisa, assim, a ser estudada mesmo, assim. É um lugar fantástico. E é o hackerspace que tem a melhor vista, tem uma vista para o mar, que vocês precisam, depois vocês procuram na internet aí o Raul Hacker Club, que é um hackerspace, assim, fora de série. Então, tipicamente, em qualquer hackerspace, a gente só tem o cargo de tesoureiro, e os outros ficam meio livres, assim, né? Então, você, ah, mas quem cuida para manter o espaço limpo? Ah, velho, é que é no modelo da treta lá, velho. Você chegou e achou sujo, velho, limpa aí. Ou não, então, sei lá. Fala, galera, vamos contratar aí alguém para limpar aqui, né? Então, já aconteceu dos dois casos lá no Calango. A gente já, várias vezes, já limpei banheiro já também. Vários de nós chegaram lá e falaram, Deus do céu, vão chegar meus amigos aqui, vai estar essa zona, né? Então, você marca o evento, quando você chega, além de organizar o workshop, você ainda tem que lembrar que tem que ter tempo ali para limpar o banheiro, porque, às vezes, está o caos. E, assim, os cargos normalmente são, assim, mais figurativos, mais simbólicos do que qualquer coisa. Então, talvez o caminho da inclusão também não seja por um cargo. Né? Então, como que a gente vai fazer para tentar promover essa inclusão? Cara, sinceramente, eu não sei. Não sei mesmo. E aí, como eu falei, né? Fiquei dois anos estudando Hackerspace e não descobri. Mas eu achei uma dica interessante desse cara aqui. Esse Austin, é o Tumbes. Ele tem vários artigos sobre Hackerspace. E aí, numa tradução livre minha aqui, a gente pode falar que esse texto é sobre como alimentar e cuidar apropriadamente de um Hackerspace. Então, a ética do cuidado e as culturas do fazer. O que é isso aí? O que ele explora muito, assim? Ele fala muito, assim, do tipo de cuidado que a gente pode ter com o outro, com o lugar que a gente frequenta. Então, assim, você está no elevador, aí vem o cara correndo. Você se esconde ali para fechar logo a porta, você segura a porta para ele, né? Então, assim, ele vai criando esses tipos de cuidado, né? Ele vai caracterizando tipos diferentes de cuidado. E vai colocando, assim, ah, então, espera aí. Esse tipo de cuidado, porque tem um cuidado que ele é invisível, né? Às vezes, você aperta o botão para abrir o elevador, mas você não dá a bandeira que foi você, né? Você fica lá só na sua. Então, tem o cuidado com o próximo, que é invisível. E tem o cuidado que você vai lá, oh, por favor, chega aqui, né? Corre aí que vão subir e tal. Então, assim, esses vários tipos, diferentes tipos de cuidado, eles existem nos hackerspaces, como em outros lugares. E aí, a defesa dele, da turma que estudou isso com ele, é de que a gente precisa estar atento a isso e que precisa, sim, a gente fazer isso ativamente. E aí, a gente fica uma discussão assim, mas espera aí. Se a cultura hacker é a cultura do faça você mesmo, né? Corre aí, mano. Se vira aí, a treta é tua. Corre aí. Como é que a gente, ao mesmo tempo, né? Traz o cara e fala assim, agora você se vira, né? A gente dá autonomia e, ao mesmo tempo, a gente dá uma ajuda sem o cara perceber. Então, eu vou convidar vocês a ler, se estiverem interessados aí, tentar saber um pouco mais. Solução aqui? Também não vai ter. Mas ele fala que é importante a gente pensar nisso, né? Assim, tentar ter essas iniciativas de um cuidado invisível e transparente, para a gente manter um ambiente saudável, né? E aí, pode parecer chato eu estar falando isso, mas é porque a gente que frequenta as listas aí dos hackerspaces e tudo mais, a gente tem visto que a gente não está com um ambiente mais saudável que a gente gostaria de ter em todos eles, né? Assim, a gente está sempre aqui motivando todo mundo a abrir hackerspace novo, mas a gente tem que estar sempre com um olho aí nesse cuidado aqui de como é que a gente está mantendo esses lugares. E aí, pensando nisso, nossa amiga Ká tem um estudo dela aí. Eu fiz um mestrado em hackerspace. A Ká fez um doutorado em hackers. Então, ela é doutora hacker. Ela tem muito mais autoridade para falar sobre isso que eu. Mas assim, o que ela estudou lá? O que ela descobriu? Que dentre as motivações aí para as pessoas se engajarem num movimento ou num clube ou numa associação, como é o caso do hackerspace, a gente tem aí quatro tipos de engajamento que são importantes para manter as pessoas frequentando o espaço. Então assim, tem aquela motivação técnica, né? Que eu falei antes da coisa do conhecimento. Eu quero ir lá porque eu quero aprender. Eu quero aprender a soldar. Temos atividade de aprender a soldar. Quero aprender arduino. Tem atividade arduino. Quero aprender python. Tem coisa de python. Dados abertos. Machine learning. Para tudo a gente tem coisa para fazer. E aí essas coisas são as coisas técnicas. Tem as motivações que são do ideário, assim. Pô, cara. Eu não aguento mais ver corrupção nesse país, né? Vamos tentar fazer uma coisa para reduzir. E aí eu lembro aí da serenata de amor, né? Essas iniciativas que usam os dados abertos para a gente tentar alcançar um objetivo que a gente idealiza. A gente tem uma coisa ativista. Que é meio associada ali. Que é uma coisa assim. Eu quero ativamente estar engajado nisso, né? Eu quero tomar a frente dessa iniciativa. E tem uma coisa que é mais afetiva. E aí eu remeto às coisas sociais, né? Eu quero ir lá. Eu quero ter mais amigos que manjam de arduino, né? Assim. Eu quero andar com essa galera aí, né? Essa galera que manja dessas coisas legais. Que faz esses barulhinhos bacanas aí com arduino e tal. E aí, isso tudo é uma pirâmide. Porque não é uma coisa... Não é um triângulo que tem uma base. Até botei um dado para ilustrar mais, assim, né? Não tem um que é mais importante do que o outro. Eles estão sempre trocando e se alternando. E a gente precisa cuidar de todos eles, né? Assim. Não adianta, na minha opinião, a gente ter um hackerspace que tecnicamente é onde está a galera que mais manja de segurança da informação. de hacking, de machine learning, Python. Se a gente não está dando atenção a como as pessoas estão se sentindo lá dentro, né? Assim. Esse aspecto afetivo acho também bastante importante. Então, o pessoal já está me alertando ali que meu tempo está chegando. E eu quero convidar vocês, então, para a gente ampliar essa discussão ali no Dumont. O Dumont é o hackerspace dos hackerspaces brasileiros, né? Homenagem a Santos Dumont, né? Pelo desenho que vocês estão vendo. Porque a gente é um grande ídolo nosso aí. A gente amanhã, dez horas, né? Nesse mesmo horário. Vai estar aí com mais tempo, acho que duas horas aí, que é o tempo que a gente propôs na bancada. A gente está com pessoas de hackerspace do país inteiro. Tem gente do Mandacaru, de Feira de Santana. Tem gente do Raul. Tem gente do Calango. Raul, em Salvador. Calango, em Brasília. Tem o Oxi, de Baceió. Tem Jerimum, de Natal. LHC, de Campinas. Cascavel, de Cascavel. Ah, alguém perguntou se no Espírito Santo tinha. Tem Cascavel, tem lá. E aí... É você? A galera está aí. E amanhã, dez horas, a gente vai lavar uma roupa suja de hackerspace aí. Quem quiser só ficar jogando gasolina ou comendo pipoca pode ir também. Mas a gente vai tentar botar para fora algumas dessas coisas e tentar trazer isso para colocar nossos hackerspaces aí com todo mundo. Se não feliz, pelo menos convivendo bem com o outro, sem precisar brigar. Então, eu também estou à disposição. Meu Twitter é esse aí, o Carneiro. GitHub, essa palestra já está lá. Esses slides já estão todos lá no meu GitHub, o Carneiro. Tem um canalzinho do YouTube. Vocês já têm adesivo. Quem não tem adesivo, levanta a mão aí, que eu vou levar um daqui a pouquinho. Beleza? E... É isso. Outras palestras minhas tem lá. Vocês podem procurar. Talvez no canal do Calango, mais do que no meu. Ideias sobre como você cria o hackerspace na sua cidade. Que é uma coisa que a gente já falou outras vezes. O que exatamente é um hacker? Daqui a pouco vai estar lá a palestra da Camenezes sobre isso. E o que é um hackerspace? Talvez com mais detalhes, né? Menos essa coisa aqui que a gente explorou. E mais nos aspectos gerais. Legal? Então, muito obrigado. Aplausos Olha, quem quiser adesivo, eu vou fazer pergunta. Ah! O pessoal tá pedindo pra tirar uma fotinha. Estará lá no YouTube também. Minha amiga ali tá filmando pra gente. Aplausos E... E aí? Dúvidas? Vamos? Ó, temos uma dúvida ali. Meu colega aqui vai levar. Ó, a Ká aqui tá com adesivo. Quem queria adesivo mesmo? Ó, aí... Tá com você? Eu tenho do Calango, mas é pra vender. Eu tô dando do meu aqui. Que esse eu não uso pra pagar aluguel não. Pra pagar aluguel eu trabalho. Pro Calango a gente vende adesivo, vende camiseta. Inclusive, temos camiseta, viu galera? Trinta reais. Parecida com a minha aqui, ó. É. Ó, no Dumont tem de todos os hackerspaces, viu? Se vocês quiserem adesivos dos hackerspaces. Ou informações de como chegar mais perto do hackerspace da sua cidade. Etc. Desculpa. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Ok. Eu tenho uma comunidade. E essa comunidade tem um espaço. E a gente abre espaço pra quem quiser se desenvolver, basicamente. Ótimo. Aí veio um hackerspace e tá usando o nosso espaço. Você já viu alguma coisa parecida com isso? Porque, às vezes, dá umas tretas e tudo mais. Eu queria evitar esse tipo de coisa. Legal, legal. A gente, quando começou... E aí, acho que alguma foto que eu mostrei aí, não era propriamente no espaço que a gente alugou e que a gente tá pagando com a venda de adesivos e camisetas. Lembrem? Adesivos e camisetas. A mensagem subliminal. A gente já teve um espaço que era desse jeito. A gente compartilhava. Então, assim... Ele chamava Espaço Hub. Que a ideia era ser hub de diversas comunidades. Né? Assim, acho que mais ou menos como é o seu. É... No fim, a gente ficou pouco tempo lá, mas... Existia sempre essa coisa. A gente, um dia, achou legal pichar nosso logo nas paredes todas. Outra comunidade achou que não era tão legal assim. Mas aí, eu acho que é isso. Assim, né? Todas as comunidades, elas precisam de um tempo pra se consolidar e ter massa crítica suficiente pra ter um espaço próprio, né? Eu acho que, em algum momento, talvez, assim, né? Se tudo mais falhar, crie regras. Né? Que é o que a gente tava vendo aqui atrás. Mas, assim, não é o ideal, né? Assim, o ideal é que a gente consiga fazer as coisas conversando, mas, talvez, em algum momento, você tenha que criar uma regra e, talvez, expulsar meus colegas de lá. Né? Desculpa aí, colegas que tão vendo. Mas, o que a gente normalmente fala é que, assim, você precisa de dez pessoas pra começar um hackerspace. Acho que dez pessoas é uma massa crítica. Às vezes, o pessoal quer começar com dois. Tem dois caras ali. Vamos começar... Não, cara. Espera. Junte pelo menos dez pessoas. Se você achar que esses caras aí já são uns dez, você fala, galera, já dá, né? Segunda pergunta em relação ao CNPJ. Outro dia, eu tava procurando como criar CNPJ em coisas que não existem, entre aspas, que a hackerspace não existe na legislação. Tipo, me falaram que criar CNPJ, nesse caso, iria engessar. Você não poderia criar novas regras, senão você teria que pagar. Rola isso? Tem como desviar, hackear essa legislação? É, tudo é hackeável, né? Assim, o que a gente tenta fazer é simplificar ao máximo, né? Na verdade, assim... Se você procurar na internet, você vai ver milhões de versões do Estatuto do Calango. Porque a gente, quando entrou nessa, de que a gente queria ter um CNPJ, a gente escreveu milhares de versões. Então, na verdade, assim... Minha sugestão é assim... Coloque um... Pegue a estrutura mais simples. No nosso caso lá, a gente tava pensando numa associação recreativa. Tem gente que quer se institucionalizar como igreja, porque daí não paga imposto. Tem aí, ó. Tem caminhos, tá vendo? Tem os meios. Existem os meios, né? É... Qualquer coisa diferente, conversem com caminezes. Mas, assim, o que a gente... A ideia é assim, você mantendo simples, assim, no Estatuto, você mantém um mínimo. Então, assim... Pra esse tipo de associação que você quer criar, precisa ter uma reunião a cada seis meses, mantém seis meses. Assim, o presidente tem que ter um mandato de, no máximo, dois anos. Dois anos. Não inventa assim, não. Vamos fazer a cada seis meses. Porque daí essas coisas é que você vai ter a tendência de querer mudar depois, assim, né? Puts, que chato ficar fazendo a cada seis meses reunião. Vamos mudar. E aí, realmente, você vai pagar contador, despachante, ou sei lá, toda essa estrutura burocrática, cartório, né? Registrar no cartório, que ainda tem que pegar a fila do cartório, então é uma delícia, né? Acho que você não vai querer. Então, a ideia é essa, assim. Você mantendo o simples, acho que você vai ter menos coisa pra formalmente ir lá e alterar e gastar dinheiro. Em relação à pergunta do colega, né? Hoje, o jeito mais simples é a mesma associação, porque você precisa de, no máximo, cinco pessoas e um advogado. Aí, mas fora isso, você pode tentar como ONG, pode tentar como OSCIP, só que aí tem mais burocracia. Nós estamos formalizando a informalidade lá no Hall Hacker Club, e não somos o único a fazer isso. E a gente também chegou a pensar em fazer igreja, porque realmente tem. É, porque nós somos seguidores do copimismo, né? Contro-C e contro-V é a nossa lei. É, e não só Jesus salva os copimistas também. Então, a gente queria muito, só que aqui no Brasil é complicado, porque corre o risco de a gente registrar e ser negado o registro. Aí, registra de novo e é negado. Aí, tem que entrar com o advogado, a gente perde grana. Então, o jeito mais simples hoje é a associação. E é bom pensar para que você vai usar isso, né? Na verdade, assim. Tem alguns hackerspaces que são muito engajados em atividades artísticas, né? O Garoa mesmo é um, né? Que envolve muito em coisa cultural. Então, às vezes, tem um edital aí, né? Assim, tem uma iniciativa pública para injetar um dinheiro em artistas, né? Aí, você precisa existir formalmente, assim, negócio. Você tem que existir para você poder receber essa grana como instituição, né? E tal. Isso gera outras tretas. Mas, tudo tem prós e contras, né? Tá bom? Beleza? Mais alguma? Ali, ali, ali. O meu colega ali. Olá. Obrigado. Quanto tempo médio, assim, dura da junção dos colegas, assim, do pessoal para se juntar e conseguir separar o espaço e começar a tocar atividade? Tipo, dos exemplos que vocês têm aí, de vocês. Legal. Do grupo de vocês. Legal. Eu, quando me envolvi com o Calango, era 2013, mais ou menos. E existia um zoom-zum aí que o pessoal estava tentando... Na verdade, o Calango, como ideia, já existia há uns três ou quatro anos. E aí, assim, da hora que eu falei assim, pô, legal isso, hein? Vamos tentar fazer. Aí, para a hora que eu conversei com a Ká, e a Ká falou assim, pô, é só alugar. Foi rápido, assim, né? Porque daí, na verdade, ela apareceu lá em Brasília um dia, falou assim, ô, vi falar de Calango, vamos conversar, vamos. E aí, ela falou, pô, lá a gente alugou, por que vocês não alugaram ainda? E aí, foi super rápido, assim, né? O que precisa mesmo é ter essa massa crítica, né? Que eu comentei antes, assim, né? Se você tem dez pessoas ali, velho, e na sua cidade, aí, cada um vai saber a cidade, né? Assim, é... Lá em Brasília, eu, na hora que eu comecei a ter essa ideia de que, cara, acho que pode rolar sim, né? Assim, provocado aqui pela minha mãe. É... Na hora que... Eu falei, cara, vai... Dá para dar certo? Eu falei, vou precisar de uns 800 reais por mês. Vou lançar aqui uma vaquinha, na época, era o Unlock. Até hoje, a gente usa o Unlock. O Unlock meio que morreu, mas tem o PayPal Assinaturas, tem o Patreon, tem vários desse tipo. E aí, o meu tempo acabou, mas a gente vai conversar mais um pouquinho disso. É... Então, assim, você... Abra... Minha sugestão. Abra o crowdfunding. Meu irmão, pingou grana suficiente, velho. Corre. Entendeu? Eu acho que é isso. Beleza? Ok, gente. O meu tempo acabou, mas eu estou morando praticamente ali no Dumont. Vocês podem ir ali. Vocês vão procurar aquela logo que eu mostrei. E aí, vocês vão me achar por lá. Beleza? Essa logo ali, está bem ali perto da Uzi. Ok? Obrigado. Ele me cortou. Ele me cortou. Obrigado. Obrigado. Obrigado.